Júlia, olha a bolinha Então vamos, olha aí Traga aí Traga lá a bolinha Traga a bolinha aí Ei, pegou a bolinha, amor Traga a bolinha aí, Júlia Vou de novo, pega a bolinha da Júlia De novo, olha Júlia, chega lá Traga, Júlia, a bolinha Traga, Júlia, a bolinha Traga a bolinha pra mim Traga a bolinha aí Traga, Júlia Não vai trazer a bolinha, não Traga a bolinha Júlia Não trouxe a bolinha Traga a bolinha, Júlia Que linda a bolinha da Júlia Que linda a bolinha da Júlia Traga aqui pra mim jogar você Vai trazer não Então tá Não vai trazer a bolinha não Então fala Gente, se inscreva no nosso canal Deixa o like Deixa o like Fala pra senhor Se inscreve aí Deixa o like Um beijo Vamos beijocas Tchau 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 Tchau